Boa Splitter, sejam bem-vindos a mais um Gameplay no canal. Hoje trago-vos Black Skylands, um jogo indie produzido pela Angry Coach Games para o catálogo da Tiny Build e é um jogo muito interessante que acaba de ser em Early Access. Não é uma versão final, mas está já completamente jogável e é uma aventura com um aspecto pixelizado, digamos assim, a fazer lembrar os jogos old school, visto de uma perspectiva aérea em que controlamos um jovem, ou uma jovem, digamos assim, que temos que viajar entre ilhas que estão no céu. Portanto, lembram-se de Bioshock Infinite, por exemplo, a sociedade tem nos céus autênticas ilhas e barcos voadores. Vamos mostrar aqui o jogo, é muito interessante. Eu já estive a jogar um bom bocado, já fiz aqui o prólogo e estamos aqui. Obviamente, a história tem a ver com uma invasão. A invasão, há aqui um vilão em que basicamente temos um mapa em que as ilhas e todo o território está dominado, então, pelo vilão que é os Eagles, penso eu, uma coisa assim. E basicamente, aquilo que temos que fazer é falar com personagens, o jogo tem uma história, tem diálogos, tem quests, tem missões para fazer, tem um sistema de recolher recursos, tal como madeira, plantas, pedra e depois fazer construção. Eu, por exemplo, neste momento tenho que encontrar recursos e, por isso, nem sempre na nossa ilha. A ilha foi devastada por uma tempestade negra. Lá está, por isso é que o título também se chama Black Skylands. Tem um bocado a ver com o que se está a passar. Isto é a nossa casita. E o jogo até começa quando ainda somos bastante jovem e existem aqui umas coisas que acontecem, obviamente, depois o jogo passa-se uns anos mais tarde e uma das primeiras missões foi construir aqui esta casa e até já podemos fazer harvest aqui à horta. Ok? E depois podemos colocar... Existem, assim, armazéns espalhados por todo lado em que nós podemos colocar as nossas matérias-primas, os nossos objetos, olhem aqui mais, e depois ter acesso a eles em qualquer local. Portanto, scrap metal. E isto é o que está no nosso barco. E nós podemos, para já deixamos estar, e temos que encontrar, então, os recursos que eles nos pedem. Vamos fazer uma pequena viagem. O nosso barco está, basicamente, aqui. A personagem tem... O nosso barco, agora estou confuso, é aquele, não é? Um gancho que podemos usar para... para navegar e para andar entre plataformas e podemos ligar o barquito e ir. E vamos embora. O controle do barco é... Ou da nave, ou de balão, como quiserem chamar, tem velocidade. Temos que ter em conta os danos, o combustível e as munições. Ok? Porque existem... Aqui estas nuvens que danificam. Existem piratas do ar, existem outras naves que nos atacam. E temos que navegar. Temos aqui, então, o mapa. E buscar ali os recursos, como nos pedem. E, de vez em quando, somos atacados. Eu não sei se... Se isto pudermos passar por cima... Então, se a gente parar isto... Parar... E usarmos o gancho... Ok, funcionou. Muito fixe. Temos, então, recursos no ar e podemos usar o nosso gancho para... Basicamente, os recuperar. Ok. Isto será o porto. A gente pode arrumar isto como quisermos, não é? Tem população de 10, será isto que estão a dizer? Ou 10 inimigos? Não tenho a certeza. Nunca vi aqui. Portanto. Não te vais embora, barquinho. Há sempre bicharadas. Raias voadoras. O que é isto? E o jogo funciona a ação como... Como se fosse um 26 shooter. Tem um sistema de combate melee. Ok. Podemos colocar isto no armazém, pois vai ter também ao barco. Portanto, é prático. Podemos usar aqui. Colocar qualquer recurso que a gente queira. E depois... Gathering, plantas. Ok. Isto é um buff. Fiz. Então. Vamos apontar para aqui. Será ali que estão as cenas. Bem, eu não preciso de ver. O que eu tenho que encontrar é aquilo que eles nos pedem. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui já. Então tenho... One wood. Falta-me... Scrap metal. Até se eu mudar. Ok. E... Wood. Já temos. Falta-me se calhar apanhar só um de pedra. Então vamos apanhar a pedra. E ver se existe para aqui pedra algures. O que é isto? Ok. Disparando para as suas coisas. Ok. Ok. Eu anteriormente conquistei esta ilha. Por isso é que é pacífico. Está a andar aqui agora. Olha. Cá está. A pedra. E podemos usar o gancho. Está mesmo. O jogo está muito interessante. É pena. A única coisa que é a pedra. É que me vai impedir de continuar a jogar. É que eu não gosto de nada. De jogar jogos em Ali Access. Cá está. Agora já podemos então voltar. Ir construir a Armory. Uma pessoa depois está. Não sei quanto tempo. Põe. À espera. Que o jogo esteja completo. E quando uma pessoa começa a jogar um jogo. Isso entusiasma. E depois não há novidades. Não é? O desenvolvimento. Reparem nos fundos. Parece um... Lá em baixo um bicho gigante. Parece um caranguejo. O que é que... Oi? Temos companhia. Ok. Foi só um tirinho. Só naquela. Muita poluição no ar. Não sei se estou a ir para o sítio certo agora. Vamos ir para casa. Estamos. É aqui. Certo? Não. Isto é uma... Cena para me abastecer. Vou dar a janera. Dá para fazer aqui qualquer coisa, sim. Mas acho que o barco ficou muito a longe. Temos que construir... Será que é aqui que temos que construir? É. Portanto, temos que limpar primeiro. O terreno. Ok. E agora... Construir então... Armory. Abra o terminal. Bom, é muito tempo a comprar. Então. O equipamento de poder. Ok. Para fazer upgrades ao barco. Crafar a shotgun. Qual é que é a shotgun? É esta? Estou. Agora... Backstab... Backstabs upgrade. Backstab serve para... Ok. Está feito. Isto é a nossa companheira. Nossa borboleta. Que nos acompanha. E traz-nos mensagens. E traz-nos sempre novidades. The players upgrade can be found in Armory Terminal. Ok. Temos... Quanto mais população tivemos. Mais podemos mobilizá-la. Para criar os nossos upgrades. Olha que interessante. Agora onde é que anda o nosso barco? Eu deixei... Algumas, não é? Tem que haver maneira de fazer... Respawn. Warehouse. Temos aqui coisas. E... Population Lost. Acabei por não ler a mensagem. É muito interessante este sistema de... Podemos andar a formar. Mas não é aborrecido. Temos que andar com as coisas de um lado para o outro. Podemos simplesmente... Podemos simplesmente colocar em qualquer lado. Isto é upgrades que podemos fazer à nossa... Já agora. Select Component. Podemos fazer upgrades. Equipar e não sei o que. As coisas que vamos adquirindo. É muito interessante. Desde a vela ao motor. Às celas. Às celas lá. Às velas. À proteção. Portanto... Muito interessante. Vamos... Vamos embora. Fly away. Obrigado. E vamos embora ligar. Esta... Esta... Liberdade de exploração. Open world. Está muito interessante neste jogo. Esta perspectiva aérea. E esta... Direção artística. Digamos assim. Está muito engraçada. Ok. Seria bom a gente ter... A perspicácia de... Sem desligar os motores. Conseguimos pescar. Estas coisitas. E o nosso barco já começa a... Ah. Dá para fazer, obviamente. Aqui. A reparação. Se tivermos um kit. Low repair kits. Portanto. Temos que terem atenção. Kits de reparação. Trazer sempre connosco. Obviamente. Munições também. Isto não é fácil. De controlar. O barco obedece a um sistema de rotação. E de aceleração. Get big water island. Isto é tudo uma questão de hábito. Obviamente. Ainda por cima somos nós. A fazer tudo. Oi. Toma. O que é que tu queres? Aquele coitadinho com jetpack. Vi bem. Era um jetpack. Está ali um canhão. Espero que estas ilhas não sejam... Inemigas. Estamos aqui com qualquer coisa. Não. Igual fiquei curioso por subir. Oi. Coitados. Os jetpacks não, meu. Oi. Vem ali outra nave. O nosso barco até é bastante poderoso em relação a estas navesinhas. Que aparecem aqui. Ok. Aqueceu a... A arma aqueceu. Sobreaqueceu. Onde é que está a tal ilhazinha? Ok. Já temos o barco. Não. Não. O que é isto? É a força de andar sendo a confrindida e o Inácio. Então, só isso. Pensei que me dá alguma quest ou qualquer coisa. Se calhar é uma quest. Mas pronto. Já não tenho... Não tenho kits de reparação. Isto é ao pecado. Vamos continuar aqui a nossa viagenzinha. Só para vos mostrar mais um bocadinho. Já começa a ficar mais perigoso. Oi. O que é que aconteceu? Falcon Bandit. Mas o Falcon. Eu disse ao pecado. Os Eagles ou o que era. Mas era Falcon se calhar. A Guardia de Isla é tão bocadinho. Os caras que estão robando. Os caras que estão robando. Os caras provavelmente estão tendo muito divertido. O que é que passa? Ops. Parece esta bicharada gigante. What a beast. Porque foram estas bestas do tal... Tempestade que destruiu a maior parte da ilha. Matou muita gente. A nossa ilha. Isto é uma coisa que vimos no início. Ok. Tenho que ir até aos controles da... Não sei se esta malta é fixe. Será que dá para... Dá pois. Fazer aqui uma pequena limpeza. Antes de aterrarmos. E dá para destruir as coisinhas deles e tudo. Coitados. Bom. Vamos ver. A minha energia não está... Não está bem. Tem que me curar. Oi. 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 Onde apareceu para aqui um monte de malta. O que agora tenho uma shotgun. Também tenho melee. Ele demora a carregar a arma. É preciso gerir estas coisas todas. Curar-me. Ok. Estes canhões são pacíficos. Não sei se dá para sabotar isto ou não. Mas. Vamos atrás destas... Ok. Ok. Isto já me parece mais puzzle. Objetivo. Oi. Espera aí. Venham atrás de mim. Ok. Eles são apanhados naquela armadilha. Deixá-los estar lá. Ok. Ok. Deu certo. Então. Tenho que ir ali para cima. Mas. Como é que é isto? Tenho que dar a volta aqui por cima. Ok. É para aqui que eu tenho que ir. Mas. Não posso ir direto. Tenho que dar a volta. Ok. Funciona bem. O sistema é melee. Estou dito já... Sim. Eu sei disso. Temos que rebolar. Temos que rebolar e... Usar o gancho. Tenho 5 balas. Não posso me esticar muito. Ok. Não tenho medikits para me curar. Ok. Estes caixados também dão recursos. Estava só... Será que isto dá energia? Gathering. Medikits. Deu. Vamos nos curar. Ok. Já vimos então que os arbustos... Ok. Nada mal. Aqui o jovem. Queria só... Oi. E os controles estão do outro lado. A gente consegue... Vir aqui por este lado. Ok. Use. Abrimos aqui as cancelas. Vir aqui. Mas para aquele lado preciso de... Ir para o outro lado. Como é que é? Por aqui por cima? Não. Não. Main gate switch. É lá em cima. Ok. Estamos em território óstil. Portanto. Portanto pode acontecer. Não consigo passar aqui. Mas consigo vir aqui. Gathering. Ok. Matei por trás. E logo à primeira. Fiz. Fiz uma espécie de stealth. E está fechado. Portanto nada a fazer. Vamos vir aqui. Oi. Oi. Bolas. Ok. 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 Funcionou. Está fechado isto. Muito bem. Isto será aqui. O que é que eu estou a ver mal? O switch não é aqui. É aqui. Temos muitas coisas para descobrir aqui. Eles dizem que não dá para ir por aqui. Vamos vir aqui. De aqui ir para ali. Ok. Mais um por trás. Funcionou. Ok. O personagem está forte. Fiz. Podemos entrar na casa deles. A missão está. Full. O switch. Lá para baixo. Oi. Agora dá para fazer dodge das balas. Desta forma. Ok. Medic hit. E como é que agora vai lá para baixo? Ok. Helicópteros. O que é isto? Tem escudo. Aquele. Mais perigoso. Jesus. Não sei se é boa ideia meter-me com este escudo. Usei. Já dá para. Dá para entrar com o barco. Obviamente tenho que ir buscar o barco. Ou já estiver a rebelar por ele. Sei nem me vou meter com ele. Ok. Temos aqui o meu barco já. Adeus. E vamos embora. Abrimos aqui. Muito giro. Muito giro. Oi. Temos canhões. Não. Ok. Eu compreendo perfeitamente. Vamos apanhar. Aquele medic hit. E reparar. Ah não era um médico. Pensei que era um kit de reparação do barco. Não é? Vamos embora daqui. Temos. Temos pouca munição. Aí. Bem. Isto é um desafio. Bem. Ainda deu para passar. Estamos a ir bem? Supostamente. Vamos. Dá para rodar os canhões. Ok. Era um aspecto que ainda não tinha reparado. Se calhar aqui até pedimos parar. Para reparar o barco. E essas coisas todas. Não sei se é. Aquilo lá é inimigos. Acelera. Acelera. Vamos levar. Claro. Claro. Roda. 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 Acelera. Que vem o missal. Ok. Vou sair daqui do barco. Acho que o barco vai se destruir. Que pena. Descobrimos a tal personagem. Que estava em impuros. Que que se passa aqui? Que se chama-se Crash. Este mesmo a propósito. Será tipo um Boss Hit? Não. Defeat. Ok. Boss. Não estava à espera. Preciso de missões. Posso mudar de arma? Posso. Curar-me-se? Não. Não sei até que ponto. Este jogo não se joga melhor com o rato. Eu estou a jogar com um comando. A apontar a mira. Penso que o rato seja mais fácil. Eu tenho aqui uma pistola. Mas acho que vou perder. Se perder vamos ter ao barco. A nossa borboleta ressuscita-nos basicamente. Ok. E uma coisa fixe é que fica tudo... Já tinha experimentado. O Boss fica com a mesma energia. Pelo menos... Ou não. Voltamos atrás na... Voltamos atrás na cutscene. É mesmo um retry. Ok. Fiz uma vez em que... Quando morri e cheguei ao sítio. Os inimigos estavam com a mesma energia. Mas isto pelos vistos é Boss. Vamos só fazer esta tentativa. O problema é que as balas são limitadas. Demora a carregar. E temos que jogar ao pé dele. Para ser eficaz. Fechamos para carregar. E vamos com tudo. Para cima dele. Ok. Recupera a energia. Mesmo a tempo. A caçadeira... Só é eficaz mesmo em cima dele. E não tenho munições. Vou correr. Mas tenho... Aqui... Não. Já não posso lá ir. Ok. Esqueçam. Esqueçam. Retry. Bom. Mal estamos a chegar por aqui. Tínhamos que repetir outra vez isto. Deram-te uma ideia do que é que é este Black Skylands. É muito interessante este jogo. História. A exploração. A recolha de recursos. A construção. De edifícios. Diálogos com as personagens. Mas gosto bastante deste conceito de ilhas flutuantes. Em que temos que gerir também o nosso barco. Os recursos. A reparação. A munição. O combustível. Muito engraçado. Depende de estarem em All Access. Ou vocês já podem adquirir-se. Se o quiserem. Está disponível desde 9 de Julho. É um jogo muito recente. Que surgiu no Steam. Portanto. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem um like para ajudar este vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho